Após meses de uma série de idas e vindas, Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX, assumiu o controle da rede social Twitter nesta quinta-feira. De acordo com a imprensa especializada americana, o homem mais rico do planeta demitiu o diretor executivo da companhia, Paragagrawal, e outros dois autos executivos. Musk assumiu o controle da companhia depois de concluir a compra da empresa por 44 bilhões de dólares. Esse valor equivale a R$ 233 bilhões. Mais cedo, Musk defendeu a aquisição do Twitter. O empresário afirmou que é importante para o futuro da civilização ter uma praça pública online onde uma ampla variedade de opiniões possa ser debatida de maneira saudável, sem recorrer à violência. O Twitter e Musk assinaram um contrato no final de abril para o milionário assumir o controle da rede. Mas então, unilateralmente, o magnata quis abandonar o acordo em julho. O empresário bombardeou o Twitter com críticas antes e depois da assinatura do acordo, acusando a rede de censurar usuários e de não lutar o suficiente contra os spams e contas falsas.